e todo sábado às onze da manhã na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Filinto Miller 1684, o lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas, aqui tem soluções, Tietê Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517, Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo, notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar, ao vivo, de segunda a sexta, às onze horas, na Cultura FM e também na TVC HD. Apoio, Hospital Auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida. Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor, saúde, Avenida Antônio Trajano, quinhentos e quarenta e dois Centro. TVC agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVC HD. Apoio, Hospital Auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de registro Serasa Experian. Autopostos sem limites. Avenida Olinto Mancini, mil cento e sessenta. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Se crede, gente que coopera cresce. conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal treze ponto dois. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal treze ponto dois. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Informação, descontração. Tudo que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Oral Único, por você, sempre melhor. Cartão de todos, Rua Helmano Soares, trezentos e vinte e dois. Pulseira de Prata. Rua Helmano Soares, trezentos e vinte e dois. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCM. Juntos, a gente faz a diferença. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM tecnologia em certificação digital, autoridade de registro Serasa Experian. Autoposto sem limites, Avenida Olinto Mancini, mil cento e sessenta. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Se crede, gente que coopera cresce. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 14 de janeiro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Vacinação contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos começa neste sábado em Três Lagoas. E agendamento de teste de Covid no Drive-Thru começa hoje. A Prefeitura vai desapropriar áreas no entorno da Segunda Lagoa e pavimentar ruas no Jardim Dourados. Final de semana será de bastante calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul. Diretores do Hospital Auxiliadora falam como está a estrutura do hospital diante do avanço dos casos de Covid e também de gripe H3N2. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Olá, Ana. Muito bom dia. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu trago a informação do retorno às aulas na rede estadual de ensino. Inclusive, a previsão do início às aulas é no dia 17 de março. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Isael. Vamos agora com o destaque da Tati Simon, da Dai Primeiro. Vamos agora com o destaque da Dai Oliveira. Dai, bom dia. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a toda a audiência do RCN Notícias. Hoje eu trago a variação do preço da carne aqui em Três Lagoas, porque o Procon realizou uma pesquisa no início deste ano e já já eu volto com todos os detalhes. Combinado, Dai. Agora sim, vamos com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ana, lembra quando a gente falou que a central de imunização seria desativada em 2022? Pois é, ela está parcialmente desativada. Funciona somente aos sábados. E eu trago já já os detalhes do horário do funcionamento e quais tipos de vacina ela está prestando aqui para a comunidade, já já aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Agora são seis horas e trinta e cinco minutos, seis e trinta e cinco. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens, porém o calor deve provocar mais chuva durante o dia e à noite em Três Lagoas. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica que há previsão para chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em toda a região leste do estado. De modo geral, o sol aparece com variação de nuvens ao longo de todo o dia e a tendência é que as chuvas ocorram a partir da tarde em Mato Grosso do Sul. Três Lagoas apresenta a temperatura mínima de 23 e máxima de 34 graus. Para Naíba, a mínima é de 20 graus e máxima de 32. Aparecida do Taboado, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Inocência apresenta mínima de 21 graus e máxima de 33. E água clara, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Beto Silva, e como está o tempo neste exato momento? A umidade relativa do ar, bom dia para você. Oi Ana Cristina, bom dia para você, bom dia para você que também nos assiste, que nos acompanha pela Rádio Cultura FM. Temperatura já amanheceu quente nessa sexta-feira, Ana. É, virão brasileiro, calorão. A temperatura marcando 27 graus, a umidade relativa do ar está em 66%. Ontem nós tivemos bastante chuva, né, aqui em Três Lagoas, mas parece que agora... Pois é, para essa sexta tem previsão de chuva, mas para o final de semana a previsão é de calorão e tempo firme. É justamente sobre isso que nós vamos falar agora ao vivo com Isael Espíndola, o homem do tempo, ele que tem mais informações sobre a temperatura aqui em Três Lagoas. Neste momento o sol já brilha forte aqui em Três Lagoas. Isael, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia, Beto, bom dia a todos que acompanham a RICN Notícias dessa sexta-feira. Além do sol brilhar forte, parece que hoje vai ser daqueles dias, viu, Ana? Porque está um calor realmente, 27 graus neste momento aqui em Três Lagoas. Calorão já logo às 6h30 da manhã. É, meus amigos, preparem porque a onda de calor, né, a massa de ar quente que nós comunicamos que ia chegar, que avançava pelo centro-sul. Ela chega, chegou, inclusive, já aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Hoje ainda tarde tem previsão de chuva, né, para dar uma amenizada, mas para o sábado, Ana, e para o domingo é tempo firme e os termômetros lá em cima. Para o sábado a gente já tem a previsão de 39 graus e no domingo 40 graus aqui para Três Lagoas, ou seja, é um calorão daqueles e fica o alerta para as pessoas se protegerem com filtro solar, muita hidratação, né, porque realmente esse calorão aí vai castigar muita gente. A gente sabe que essas temperaturas altas acabam aí prejudicando a saúde, principalmente das crianças e também dos idosos. Então fica o alerta, porque a onda de calor já chegou no nosso estado e a partir de hoje começam aí os termômetros lá em cima. Ana, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, né, é esse calorão que vem atuando na parte do sul do Brasil também irá elevar as temperaturas, principalmente aqui na costa leste do estado. Algumas regiões não terão as temperaturas tão elevadas quanto os municípios que pertencem à costa leste irá sofrer mais aí com essa onda de calor. Essa atuação de uma massa de ar seco e quente, né, que faz o bloqueio atmosférico já vinha atuando na região sul do Brasil, Argentina e também no Uruguai e nessa sexta-feira ela chega em Mato Grosso do Sul. Ana, então hoje teremos chuva no período da tarde, mas para o final de semana, tempo quente e calorão. É com você. Muito obrigada, Isael, pela tua participação. Agora são 6 horas e 39 minutos, 6 e 39. Vamos agora ao vivo com Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, como que foram as últimas 24 horas aqui em Três Lagoas no setor policial? Bom dia para você. Olá, bom dia Ana, bom dia Beto, bom dia a todos que nos acompanham pelo RSM Notícias. Ana, tivemos até um dia tranquilo, tirando ali aquelas perturbações, pessoal que aproveitou aí a véspera de sexta-feira para começar do esquema com aparelhos de som nas alturas, colocando para o quarteirão inteiro ouvir o gosto musical de quem gosta. Mas o que chamou atenção, Ana, por as ocorrências dessa madrugada. Hoje tivemos três prisões de pessoas envolvidas em furtos e uma delas, o rapaz já ficou famoso aqui no RSM Notícias quando dissemos da prisão dele lá no furto realizado na gráfica Pinduca. Ó, hoje de madrugada, a Força Tática fazia rondas pela área central, no cruzamento da Avenida Helóis Chaves com a rua Azulí de Pérez Rabotes, quando avistou, vindo pelo lado da contramão da avenida, debaixo das árvores, meio que no escuro, e velocidade acelerada ali com a bicicleta, um homem com um boné, uma camiseta e uma sacola, carregando no guidom da bicicleta. Ao avistar a viatura da polícia, o cidadão freou a bicicleta, virou e tentou retornar pelo caminho que estava fazendo, mas acabou alcançado pelos policiais e revistado. O homem de 24 anos, que já é um velho conhecido da Polícia Militar, foi preso no mês passado após invadir e furtar a gráfica Pinduca, foi preso semana passada após ser pego com 8 gramas de crack e também, dois dias depois, com 10 gramas de maconha, foi preso novamente. Dentro da mochila, os policiais encontraram alicate, chave de fenda, duas chaves de boca, além de alguns utensílios ali utilizados para poder, essa turma, fazer arrombamentos de lojas e também o corte de fios. O homem foi questionado para onde ele estava indo naquela hora, com aquele material que é utilizado para fazer arrombamento, o mesmo disse que estava indo embora, estava voltando ali do crase coração de mãe, aonde na frente fica reunido vários usuários. Perguntado sobre as ferramentas, o mesmo disse que teria achado a sacola ali na região da feira central e, por isso, estaria levando embora para vender depois e comprar entorpecentes. Sabendo que não é verdade o que o rapaz disse, que possivelmente os materiais serviriam para fazer um arrombamento de alguma loja ou, então, fazer a retirada de fios de cobra de alguma residência abandonada ou com morador, os policiais resolveram levar o mesmo para a delegacia de polícia civil, lá para a DEPAC, aonde o mesmo contou a mesma história para os policiais. O homem de 24 anos foi autuado pela prática de posse irregular de material utilizado para furto. Após prestar depoimento, o mesmo foi liberado e o material apreendido para que ele prove, por meio de nota fiscal, aonde ele adquiriu aquilo e de quem pertence. E uma hora depois, Ana, foi a Rádio Patrulha, que pegou um casal na mesma prática. Já na Avenida Capitão Linto Mancini, uma hora depois, por volta das três da manhã, a Rádio Patrulha fazia rondas pela região central, quando viu um casal andando, empurrando a bicicleta e uma mulher com a mochila nas costas. Ao ver a viatura da Rádio Patrulha, ambos correram para o canteiro central e sentaram no banco de concreto, embaixo de uma árvore. Os policiais haviam percebido a movimentação desse casal e resolveram abordá-los para uma revista. Na bolsa da mulher foram encontrados alicate, chave de fenda e também um pequeno pé de cabra, além de outras ferramentas que são utilizadas para fazer arrombamento de lojas. Ao ser questionado do material, o homem de 26 anos e a mulher de 25 disseram que encontraram as ferramentas jogadas em um lixo ali próximo. Só que as ferramentas estavam sem o mau cheiro, estavam limpas e dentro da sacola acomodada de um jeito que, aparentemente, deixaram de um jeito fácil para poder tirar e agir rápido. Ambos tinham passagem por furtos. Os policiais também não acreditaram na versão deste casal e os levaram para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foram apresentados para o delegado de plantão e lá voltaram a contar a mesma história. Estavam passeando, são usuários de entorpecentes, estavam caçando formas de conseguir dinheiro para comprar crack e encontraram essas ferramentas e iriam vendê-las em alguma boca de fumo. Mas ambos também não conseguiram convencer. Foram autuados também pela prática de posse irregular de material utilizado para arrombamentos e furtos. Ambos também foram liberados e o material apreendido. Pelo menos dessa vez, alguns comerciantes e cidadãos de Três Lagoas passaram essa madrugada de sexta-feira livre de arrombamentos, já que três criminosos que possivelmente iriam realizar a prática do arrombamento e furtos foram antecipados pela ação policial e tiveram a expectativa de alimentar o vício pelo crack frustrado pela ação rápida da PM. Ana. Tá certo. Muito obrigada, Alfredo, pela tua participação. Agora são 6 horas e 45 minutos. 6 e 45. E olha só, gente, no final do ano, mais de 700 detentos foram beneficiados com a saídinha temporária. Eles foram passar as festas de Natal e Ano Novo com as suas famílias. Só que 4% desses detentos aqui em Mato Grosso do Sul não retornaram para os presídios. Inclusive, tem foragido da justiça aqui em Três Lagoas. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul informou que dos 96 presos que cumprem pena no regime semiaberto em Três Lagoas, na Colônia Penal Industrial Paracelso de Lima Vieira Jesus, um deles não retornou ao sistema prisional durante a chamada saídinha temporária de fim de ano. Em Mato Grosso do Sul, a vara de execução penal do interior permitiu a saída de quase 800 detentos. O prazo de retorno desses presos encerrou no dia 7 de janeiro. O problema é que dos 776 presos beneficiados com a saídinha temporária em todo o estado, 27 deles ainda não retornaram. Um desses detentos é um preso daqui do regime semiaberto de Três Lagoas. Conforme a vara de execuções penais, o detento deve cumprir alguns requisitos para ter o benefício da saída temporária. Além do bom comportamento, não pode ter cometido falta grave na prisão e já deve ter cumprido pena pelo período mínimo de 30 dias. Também deve fornecer comprovante do endereço, onde poderá ser encontrado durante o período em que estiver fora do sistema penitenciário. Os presos não poderão frequentar bares, boates e nem ingerir bebidas alcoólicas. Entre as 6 da tarde e as 6 da manhã, também deverão permanecer nas suas casas. Os presos que não retornarem no período determinado são considerados foragidos da justiça, segundo a AGPEN. Conforme a lei, os presos em regime semiaberto têm direito a cinco saídas ao ano. Para ter o benefício, eles precisam ter o cumprimento mínimo de um sexto da pena se ele for primário e um quarto se ele for reincidente. Agora são seis horas e quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito. Gente, olha só, e amanhã começa a vacinação para as crianças, né? A vacinação contra a Covid tão aguardada, tão esperada por muitos pais. Alguns dizem que não vão vacinar os seus filhos, não vão levar os seus filhos para serem vacinados. Por outro lado, tem muitos pais aguardando, ansiosos aí para que os seus filhos possam receber a dose da vacina. Nós vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, que tem mais informações para a gente a respeito da campanha aí de vacinação para as crianças. Começa amanhã, então, Israel? Bom dia! Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, amanhã, a partir das oito horas da manhã, aqui na Clínica da Criança, na Rua Egide Tomé, começa aí dar início a campanha de vacinação contra a Covid-19 para crianças de cinco a onze anos. São seiscentas e trinta doses que foram disponibilizadas para Três Lagoas. Agora, preste muita atenção, porque não é para todas as crianças, não. Começam a vacinar amanhã crianças que têm alguma deficiência permanente com comorbidades previstas no Plano Nacional de Imunização. Então, crianças com deficiência permanente e comorbidades serão aí as primeiras a serem vacinadas de acordo aí com o plano de vacinação aí do Ministério da Saúde, assim como está especificado no artigo treze da Lei 14.124. Bom, amanhã começa, então, a campanha de vacinação para as crianças. Lembrando, Ana, que amanhã também tem dia D na Central de Imunização, lá na Lagoa Maior, na Biblioteca Rosário Congro, para as pessoas tomarem as suas doses da vacina contra a Covid-19, qualquer dose, né? Primeira, segunda, terceira dose. E também a vacina contra a influenza A. Ana? Tá certo. Muito obrigada, Isael. Pois é, e sobre essa vacinação amanhã, vamos acompanhar agora uma reportagem da Tati Simon falando justamente sobre isso, sobre essa vacinação, esse mutirão que vai acontecer amanhã na Central de Vacinação aqui em Três Lagoas. Em dezembro, a administração municipal anunciou que a Central de Imunização, que funciona no prédio da Biblioteca Municipal de Três Lagoas, seria desativado no início deste ano. Naquela época, os casos de Covid-19 estavam controlados e nem se falava em surto de influenza na cidade. Um cenário bem diferente do que temos visto nos últimos dias. Daí que a vacinação, mais uma vez, tem sido reforçada no município e a Central funciona parcialmente. 2022 começou com a Central de Imunização fechada e era para permanecer assim durante todo o ano. Pelo menos era essa a previsão da Prefeitura de Três Lagoas. Mas diante da explosão de novos casos no início deste ano, a Central de Imunização permanece de portas fechadas durante a semana, mas abre aos finais de semana. Ela fica desativada por enquanto o atendimento ao público durante a semana, né? Ela não atende mais aquelas tardes que ela ficava aberta ao público. Então ela vai continuar com as ações de finais de semana. Mas diante de tantas mudanças e incertezas, ainda tem muito morador confuso, sem saber que dia abre e que dia fecha. Olha o Michel, que saiu lá do Jardim das Américas para receber a terceira dose da vacina contra a Covid e acabou perdendo viagem. Eu vim aqui só para tomar a terceira dose, na verdade, a minha, né? Eu vim para tomar a terceira dose. E aí viu que está fechado e perdeu viagem? Perdeu viagem, mas mora longe daqui. Onde você mora? Lá no Jardim das Américas. Puxa, vai ter que andar tudo isso de volta? De volta. Mas postinho vacina? Ok, nós vamos passar lá. Tem postinho no seu bairro? Tem sim. Inclusive, neste sábado, a central vai funcionar em ritmo de mutirão. Serão 10 horas diretas de vacinação contra a influenza A e contra a Covid-19. Quem precisa ser imunizado só tem que levar o documento original com foto. Não precisa agendar. É só chegar. Seis horas e cinquenta e três minutos agora. Seis e cinquenta e três. Gente, ainda falando sobre a Covid, né? Olha só, a Secretaria de Estado de Saúde inicia hoje, sexta-feira, os agendamentos online para os exames de Covid no Drive-Thru. Nós falamos aqui ontem que o sistema volta a funcionar, foi reativado também, não só em Três Lagoas, mas em Campo Grande e Dourados também. E começa, então, o atendimento do Drive-Thru amanhã. E hoje, sexta-feira, já inicia os agendamentos, viu, gente? A marcação do teste, ela será feita exclusivamente de forma online pelo site da Secretaria Estadual de Saúde. Então, para você conseguir um atendimento no Drive-Thru, que vai funcionar no Corpo de Bombeiros, você precisa entrar no site da Secretaria Estadual de Saúde e fazer o seu agendamento. O agendamento é online. Somente por meio do agendamento é que você vai conseguir o atendimento no Drive-Thru, tá? O agendamento, ele é de caráter autodeclaratório e os exames poderão ser feitos por pessoas acima de 12 anos, que são assintomáticas e sintomáticas também, e que testaram positivo para Covid ou não. Então, se você está com sintoma, se você não está, acha que tem, enfim, é sintomático, você pode fazer o seu agendamento. O funcionamento das unidades será das 8 às 18 horas. E aqui em Três Lagos, conforme eu disse, o Drive-Thru vai funcionar na unidade do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagos. Amanhã, então, começa o atendimento do Drive-Thru. 6 horas e 54 minutos, 6 horas e 54 minutos. E por falar em vacinação, gente, a vacinação de adolescentes, que a gente acabou de falar aí, inclusive, né, Ela, além do benefício, né, do auxílio emergencial que impulsionaram a emissão do CPF nas agências dos Correios de Mato Grosso do Sul, teve um aumento aí de 70% de acordo com o órgão, porque é necessário para vacinar, apresentar o CPF. Com isso, houve um aumento na procura, né, na emissão deste documento. Levantamento dos Correios indica que em agosto de 2021, houve um aumento de 70% na procura pela emissão do documento de cadastro de pessoa física, o popular CPF, em relação ao mesmo período de 2020 em Mato Grosso do Sul. O período em questão foi o momento em que os adolescentes passaram a ser vacinados contra a Covid-19 no Estado e precisavam do documento. Muita gente não sabe, mas o órgão oferece esse tipo de serviço aos moradores, de uma forma bem rápida e descomplicada. Você sabia que os Correios, eles fazem a emissão de CPF? Não, não sabia. Você já chegou a precisar? Você já fez alguma emissão? Já, já fiz. Ah, o seu CPF é daqui? É, o meu, menino. Que momento que você veio fazer? Ah, faz tempo já, hein? Conforme informado pelos Correios, esse aumento foi percebido em todo o Brasil durante alguns momentos bem pontuais, como a abertura do cadastro para o auxílio emergencial em 2020, e depois, no início da vacinação dos adolescentes contra a Covid-19 em 2021. A obrigatoriedade do CPF para o cadastro de maiores de 12 anos fez com que muitos moradores buscassem nos Correios a solução para sair com o documento na hora. Nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, dados da estatal mostraram um aumento de cerca de 20% na emissão de CPF neste período em relação à média mensal de 2020. O serviço de emissão de CPF pode ser realizado em qualquer agência dos Correios. É necessário apresentar o título de eleitor, o alistamento eleitoral e a certidão da Justiça Eleitoral, atestando a não obrigatoriedade do alistamento eleitoral, se for necessário neste caso. O número do novo CPF sai na hora e o valor da taxa é de R$ 7,00. 6 horas e 57 minutos agora, 6 horas e 57, nós vamos no intervalinho e já já a gente volta com mais informações. Só que antes eu gostaria de deixar uma pergunta aqui no ar, a gente falou bastante aí a respeito da vacinação para os adolescentes. Eu quero saber, você pai, você mãe, vai levar o seu filho para tomar a vacina contra a Covid? Você está tranquilo? Quer realmente levar o seu filho? Está na expectativa ou não vai levar? Eu quero saber sua opinião hoje sobre isso. Você vai levar ou não o seu filho para tomar a vacina contra a Covid? Começa amanhã a vacinação para as crianças e lembrando que vai iniciar pelas crianças que têm comorbidades, e depois para as demais crianças. E hoje eu quero saber, então, se você vai levar ou não o teu filho para vacinar. Você pode participar com a gente, dando a sua opinião, através do 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. E você pode deixar o seu recadinho também pelas nossas redes sociais, através do Facebook do JP News e o Facebook da Cultura e da TVC. Vamos ao intervalinho e eu já volto com mais informações. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com. Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Alto Posto Sem Limites. Avenida Olinto Mancini 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede. Gente que coopera cresce. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Chega de sofrer passando roupa. Chegou em Três Lagoas a Passadeiras.com. Além de passar sua roupa, a Passadeiras.com tem soluções para o seu dia a dia. Lavagens especiais, costura e pequenos reparos e soluções em sapataria. Conheça nossos pacotes pelo WhatsApp 67992648343 ou acesse www.passadeiras.com.net.br Rua Taurino Ramires Coque, 1310. Passadeiras.com. Passadoria Delivery. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o sumato grossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro Estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O empregue de Chique continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, União de Esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Última chance para reformar e construir sua casa. Fecha ano todimo. Super ofertas com condições especiais em todas as nossas lojas. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão. Piso Belacer 58 por 58 extra, R$ 28,90. Kit em sepa bacia com caixa pronto para instalar R$ 899,90. Veniziana Branca com grade R$ 1.099,90. Martelete Bosch R$ 899,90. Fecha ano todimo. Todimo, construindo o ano todo ao seu lado. O Grupo Made, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Elcamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Made. Fone 3524-1422. Vem a construir com a gente. Pessoal, hoje eu vou falar das vantagens incríveis que a parceria do Cicrédito com a Associação Comercial está trazendo para Três Lagoas. Melhor, hoje eu vou mostrar como os benefícios estão mudando a vida das pessoas. O Sr. Rodolfo conseguiu 30% de desconto na máquina de cartão. Agora ele consegue atender mais clientes. Essa oportunidade já ajuda bastante o Sr. Rodolfo, mas não é tudo. Também tem a antecipação dos valores das vendas, que ajuda ele a se programar. Ser associado do Cicrédito e da Associação Comercial de Três Lagoas compensa muito. Além do desconto e taxas reduzidas, você ainda pode pagar aos fornecedores com custos de transferências bancárias mais acessíveis. Muito bom, né? Procure a agência em Três Lagoas, vem conhecer nossas condições e vem Cicrédito. Tudo o que acontece no Esporte Amador, Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Notícias Agora são sete horas e quatro minutos, sete e quatro, de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Eu quero agradecer a todos que estão participando, interagindo com a gente, comentando sobre os assuntos que estamos abordando. Hoje eu perguntei se você pretende, você que é pai, mãe, se você vai levar o teu filho para vacinar contra a Covid. Nós recebemos um recadinho aqui, ó, do Ramão Malheiro, né? Ele diz, bom dia, com certeza vou levar o meu filho. É obrigação dos pais proteger os seus filhos. Obrigada, viu, Ramão, pela audiência. A Jaqueline Lopes, pais, ela diz, bom dia, Ana, sobre a vacinação. Meu filho, que tem 14 anos, já foi imunizado, tanto para a Covid, quanto para a gripe e influência. Mas conheço algumas famílias, né, que dizem que não vão vacinar os filhos pequenos. Fica até difícil ouvir isso de quem conhecemos e não podemos falar nada. Pois é, obrigada, viu, Jaque, pela tua participação, pela audiência. A Wesley Cruz também está na sintonia, ele diz, bom dia, Ana, eu tenho muito medo de vacinar a minha filha. É a opinião do Wesley, amanhã começa a vacinação para as crianças, né, acima de 7 anos aqui em Três Lagos. Vai começar pelas crianças que têm comorbidade, né, e aí depois para as demais crianças. E daqui a pouquinho, gente, nós vamos conversar ao vivo com os diretores do Hospital Auxiliadora. Vamos falar como que está a situação do hospital, a estrutura hospitalar diante aí do avanço, né, dos casos de Covid e também de influência. Daqui a pouquinho, a gente vai saber como que está a situação do Hospital Auxiliadora. 7 e 6, agora nós vamos falando sobre a Lagoa, a Segunda Lagoa aqui de Três Lagos. Já, já a gente fala sobre a Segunda Lagoa, daqui a pouquinho, então, a gente vai falar sobre a Segunda Lagoa, porque tem um decreto que vai desapropriar áreas ali no entorno da Segunda Lagoa. Já, já vamos falar sobre este assunto. Porque agora a gente vai falando de uma pesquisa do PROCON, viu, gente, que mostra aí a variação no preço da carne bovina aqui em Três Lagos. A Day Oliveira preparou uma reportagem para a gente, mostrando um pouquinho como que está o preço da carne bovina nos estabelecimentos comerciais da cidade. Vamos acompanhar. A pesquisa realizada do dia 7 ao dia 11 de janeiro pelo PROCON mostra onde o Três Lagoense pode economizar na hora de comprar carne bovina, suína e aves. O órgão visitou oito estabelecimentos comerciais, entre açougues e supermercados, para auxiliar o consumidor na hora da compra. A pesquisa aponta que a picanha, carne nobre e de grande consumo é a mais cara nos açougues. O quilo pode ser encontrado ao preço mínimo de R$ 59,90 e ao preço máximo de R$ 99,95, uma variação de 66%. Os produtos que são pesquisados, que são informados nesse hall de pesquisa, eles não podem ser também produtos que estão em promoção. É o preço que está ali na gonda do supermercado, então não pode ser esse produto em promoção, porque essa promoção ela está num dia e no outro dia não é mais. A maior variação encontrada nesta pesquisa realizada pelo PROCON no início do ano foi para a carne do frango. 145% é a variação de um estabelecimento para o outro. O diretor do órgão explica o porquê isso pode acontecer. Tem que se levar em consideração essa política de marketing desse estabelecimento também. Agora o que é muito importante também é a procedência, a qualidade, o frigorífico, de onde esses mercados estão adquirindo o produto e também a validade. Porque quando a carne chega fresca, ela é um preço, mas quando você vê que a validade vai chegando no seu prazo limite de validade, a tendência também é cair o preço. A menor variação para a carne do frango é de 19,73%. Entre as carnes bovina, a costela apresentou a menor variação de preço, 9,18% entre os estabelecimentos analisados e o cupim com a maior diferença, de 73%. Já entre as carnes suínas, a paleta hipernil apresentam uma variação de 31,11%. E a panceta segue na tabela com a variação alta, de 88,79%. Quem precisa estar atento aos valores na hora de comprar é o consumidor. Mas com a correria do dia a dia, às vezes fica difícil fazer aquela pesquisa. Talvez se pesquisando, a gente encontra, mas encontra. Mas a gente está com pressa e aonde nós passamos, a carne nós passamos aqui e vamos levar daqui mesmo. Pode até ser que você encontre algum precinho, uma diferença em algum lugar, mas o tempo que você vai gastar pesquisando, você já perdeu. Então é melhor você comprar ali onde você passou e acabou. Nós moramos do outro lado do rio. Eu moro lá no condomínio, né? E a gente quando vem para a cidade, no mercado que a gente vai passando, eu falo, ah, precisa de alguma coisa, vamos levar aqui mesmo. E com a alta da inflação, ficou ainda mais difícil ver a queda nos valores das carnes. A redução dos preços somente poderá acontecer quando outros players mundiais, como o continente africano, Austrália, os Estados Unidos, voltarem a regular sua produção de alimentos para exportação, pois assim pressiona o preço internacional para baixo. E mesmo com a alta nos preços dos últimos meses, vale aquele esforço para não deixar faltar a carne na mesa. E vocês vivem sem carne ou está sempre comendo? Sempre tem na mesa? Sempre tem que comer um pedacinho, ponhando algum legume no meio para ajudar ali, mas sempre a gente tem que ter na mesa. Porque ultimamente está difícil garantir. Isso, mas a gente sempre tem, né? Mas vai ajudando com outras coisas, mas sempre tem que ter um pedacinho ali. Graças a Deus, né? Graças a Deus, não falta, né? Mas que está caro, está. Ô, se está caro, hein? E não é só a carne não, né, gente? Tudo está mais caro, também com a inflação tão alta, né? A inflação que chegou e fechou mais de 10%, complicado, né? O salário realmente não acompanha aí a inflação e aí é por isso que fica difícil para as famílias brasileiras conseguirem, né? Enfim, uma alimentação adequada. Muitas famílias já substituíram a carne e faz bastante tempo, né? Agora são 7 horas e 11 minutos. 7 e 11. Eu quero agradecer a audiência também da Margarete Lopes, lá da Vila Piloto, né? Sobre a questão da vacinação para as crianças. Ela diz, bom dia, Ana, por mim eu não daria vacina na minha riqueza, no neto dela, né? Mas deixa para a mãe decidir. Obrigada, viu, Margarete, pela audiência, né? Pela sintonia. Deixa eu ver aqui, enfim, quem mais está participando com a gente? Mandando um recadinho aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC. O outro recadinho que a gente recebeu é do João. O João está perguntando, bom dia, Ana, vou tomar a terceira dose. Será que posso tomar a vacina da H1N1 também? Sim, viu, João? No mesmo dia já está vacinando tanto para a Covid quanto para a H1N1. Você pode tomar as duas vacinas no mesmo dia. Antes tinha que esperar um intervalo aí de 15 dias de uma para a outra. Agora não. No mesmo dia você vai lá, já toma a vacina da Covid e também a vacina contra a gripe. Agora são 7 horas e 12 minutos. 7 e 12. Vamos ao vivo agora para a capital, vamos para Campo Grande, vamos com a participação da Rosana Sequeira, que chega com informações para a gente sobre energia elétrica. Rosana, quais são as informações para hoje? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia ao nosso sete de Três Lagos. Espero que esteja todo mundo bem aí, bem de saúde, inclusive, nesse começo de ano. Então, aproximadamente 152 mil famílias de baixa renda já começaram em 2022, Ana, com a conta de energia zerada. Esse processo faz parte do programa Conta de Luz Zero, que foi liberado, que foi feito pelo governo no final do ano passado. Conforme a lei que estabelece o programa, entram no plano as residências que usam até 200 quilowatts de energia por mês e tem uma faixa de consumo em torno de R$ 118,00 praticamente. Então, para fazer parte desse programa, as famílias têm que estar inscritas no Cade Único, que é o Cadastro Único, e já terem a tarifa social de energia. Então, é um projeto muito interessante, muitas famílias estão satisfeitas, porque a conta já vem lá, é discriminado, que ela já está zerada, Ana. Uma ajuda aí nesse início de ano, em que a economia sabe que está tão difícil, esses retornos de casos de Covid, muitas pessoas estão tendo que parar de trabalhar porque estão doentes. Então, é um programa que vai ser permanente, ele deve, pelo menos, por uns 14 meses aí, e foi montado pelo governo no final do ano passado, dentro daquele pacote da retomada MS aí, de ajuda à economia estadual. Tá certo, Rosana. Muito obrigada pela tua participação. Agora são 7 horas e 14 minutos, 7h14. Nós vamos no intervalinho? Na sequência, a gente volta para conversar ao vivo com os diretores do Hospital Auxiliadora. Vamos saber como que está a estrutura do hospital, gente, diante dos avanços aí, dos casos de Covid, também de gripe. Já, já a gente fica sabendo. O intervalo é rápido. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, autoridade de registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma-tugrossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro Estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo, e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tive que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, União de Esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Grupo Made, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Made. Fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na Hora. Churrascão da Cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Agora são 7 horas e 18 minutos, 7 e 18. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, novamente, bom dia a você e a todos. Se tem idosos que estão caindo no golpe do velho empréstimo ou pessoas caindo no golpe do falso sequestro, tem gente caindo no golpe da novinha carente. Ontem, uma pessoa foi extorquida e procurou a delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência após ser extorquido por uma rede de criminosos que agem em todo o Brasil. O homem de 35 anos contou na delegacia que fez amizade com a pessoa que recebeu ali um convite de amizade no Facebook, começou a trocar conversas, trocaram o WhatsApp, recebeu alguns nudes, trocou nudes com essa pessoa e logo em seguida começou a chantagem. Primeiro, a pessoa aceita este perfil, achando, acreditando que está conversando com uma jovem, ali na flor da idade, carente, boa, simpática, boa de conversa, e começa a trocar conversas pelo WhatsApp. Em seguida, esta pessoa começa a enviar fotos novas e pedir. Aí, se a pessoa acabar enviando, ferrou, porque trata-se de uma facção criminosa, principalmente lá do Rio Grande do Sul, que já fizeram várias vítimas, inclusive aqui em Traslagoas. Esses presidiários baixam fotos da internet, montam perfis falsos, e após trocar imagens com a vítima e receber o nudes da vítima, outro criminoso entra em contato com a vítima, se passando por pai, dizendo que está na delegacia, vai dar queixa e que a pessoa é um pedófilo e vai divulgar a identidade da pessoa, as fotos que a pessoa acabou enviando, e se a pessoa acabar caindo na pilha dos marginais, acaba pagando o que eles pedem. Eles acabam dizendo que tem que pagar psicólogos, advogados, mandam uma fatura para a pessoa, e a pessoa acaba depositando esse dinheiro e dando o dinheiro que os marginais querem, pediram. O homem registrou o boletim de ocorrência na primeira delegacia de polícia civil que irá investigar o caso. De toda forma, o dinheiro não será reaviso, e é claro, as fotos também já estão na mão dos criminosos. Fica um alerta para quem começa uma amizade com outra pessoa na internet de outra localidade que nunca viu na vida, preste atenção na qualidade das fotos, nas postagens que a pessoa tem, vá, assim que você fez amizade com alguém na internet, nas redes sociais, vá no banco de imagens, vê se tem foto com familiares, com amigos, em pontos públicos, o que essa pessoa vai fazendo, de quanto tempo ela tem a conta no Facebook ou Instagram, quais são as publicações que ela tem, se não são aquelas publicações automáticas, aquelas artificiais. É bom sempre garimpar antes, e nunca, mas nunca, faça isso. Ou trocar imagens íntimas, ou então passar número de conta de banco, com chave de piques, entre outras coisas, porque os marginais só não têm inteligência e coragem para trabalhar, mas para aplicar golpes, eles são espertos e ágios. E, Ana, ontem o BOPE, lá de Campo Grande, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia, conseguiu impedir que quase 200 quilos de cocaína chegasse aqui em Três Lagoas. Uma mala, 200 quilos, não, perdão, quase 20 quilos de cocaína. A mala que estava recheada de tabletes de cocaína estava em um ônibus que fazia a linha Campo Grande-Araçatuba. Os policiais fizeram ali a abordagem de rotina por conta da Operação Horus, e durante a revista encontraram uma mala que estava com cinco tabletes de maconha. Ao se fazer a checagem ali do bilhete, os policiais descobriram que essa mala viria para Três Lagoas, e começaram a indagar os passageiros. Uma mulher acabou sendo indicada ali como proprietária daquela bagagem, a mesma tentou negar, mas não conseguiu, após os bilhetes que ela tinha comprado para vir para Três Lagoas, comprovar aí o número de embarque das malas. Os policiais conseguiram encontrar outra mala com ela, esta com 20 quilos de cocaína que seriam entregues aqui em Três Lagoas. Ao surpresa, a mulher falou que recebeu a proposta para trazer este entorpecente até Três Lagoas, que receberia cinco mil reais, que não conheceria quem teria contratado ela, e acabou recebendo voz de prisão elevada para a Polícia Civil lá de Campo Grande, onde foi aberto o inquérito para investigar quem é o vendedor lá em Campo Grande, e quem seria o receptor, o comprador, aqui em Três Lagoas. Ana, por enquanto é só uma ótima manhã para você, aproveito para todos e um excelente final de semana. Muito obrigada, Alfredo, pela tua participação. Agora são 7 horas e 23 minutos, 7h23. Agora sim nós vamos conversar ao vivo com os diretores do Hospital Auxiliadora, gente. Nós estamos falando bastante aqui a respeito dos casos de Covid, infelizmente, os casos de Covid vêm apresentando um avanço, um aumento em todo o Brasil, inclusive aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas não é diferente, e por conta disso é que nós vamos saber agora como que está a estrutura, a situação do Hospital Auxiliadora, afinal de contas, é o único hospital que atende aos pacientes do SUS em Três Lagoas, e isso nos preocupa bastante, por isso que a gente gostaria de saber como que está a situação. Eu quero agradecer ao Marco Caldeirão, que é o diretor administrativo do Hospital Auxiliadora, e ao Dr. Delson Nascimento, que é o diretor técnico do hospital. Bom dia para vocês, sejam bem-vindos. E eu começo perguntando, Marcos, como que está a situação do Hospital Auxiliadora hoje diante desse avanço, e como vocês avaliam esse aumento de casos de Covid? Isso tem impactado já no atendimento do hospital ou não? Bom dia. Bom dia, Cristina. É um prazer mais ou menos estar aqui na TV RCN, falando um pouquinho de um assunto tão importante no Brasil, tem voltados os casos de Covid positivo, e a gente tem visto que os casos positivos de Covid, eles não estão tendo uma grande procura para a internação, então são casos ambulatoriais que estão sendo atendidos, a gente tem um grande volume de pacientes procurando o hospital, e a gente tem hoje 10 leitos ainda habilitados pelo Ministério da Saúde de Covid à disposição, e esses leitos hoje estão ocupados com apenas 2 pacientes. Não foram desativados esses leitos, então, no ano passado? Não, nós ficamos com 10 leitos ativos ainda. É um contrato com o município, onde tem o município e o estado compondo, junto com a União, a abertura desses leitos, que permaneceram por estratégia mesmo, mantiveram esses 10 leitos por esse período em que a gente está até hoje. E além desses leitos de UTI Covid, tem outros leitos de UTI para os demais pacientes, Marcos? Esses continuam funcionando também? Nós temos 10 leitos de UTI geral, SUS, estão funcionando normalmente, é claro que nós estamos com um diretor técnico aqui, infectologista, ele vai falar um pouquinho melhor sobre essa parte de cruzamento de infecção, então, eu acho que é interessante o doutor Déu esclarecer um pouquinho sobre isso, mas hoje o hospital compõe de 10 leitos SUS, 10 leitos convênios de UTI, e 10 leitos Covid. Tem enfermaria também? Não, enfermaria estão todas desativadas, nós temos tratamento dos casos, então, a gente, o paciente, como a gente tem uma pouca procura ainda na UTI, a gente está colocando os pacientes que chegam dentro da UTI, porque é uma área respiratória. Se tiver necessidade, vocês conseguem ampliar, aumentar essa demanda ali? Hoje a gente não está preparado para isso mais, a gente não está preparado, você vai ter que se voltar de novo com a estrutura da gestão municipal para conseguir fazer um plano de contingência novamente. É claro que nós estamos bem mais preparados do que estávamos quando começou a pandemia, então, a gente tem, rapidamente, a gente consegue reconstruir essa estrutura se isso acontecer. O que está nos preocupando muito, e nos preocupando muito com a parte administrativa, é a questão do afastamento dos colaboradores. A questão é a mesma, a gente está tendo aí o H3N2, e tem um decreto que mantém as pessoas em casa com qualquer síndrome gripal. E aí, não só as pessoas com a síndrome gripal, mas sim grupo familiar. E isso dá uma preocupação muito maior, até nós estamos com grandes desafios pela frente, que é começar o OPRMS sem passar em funcionário para poder atender. Então, nós estamos esperando estabilizar esse momento para a gente começar a fazer frente a essas ações, porque senão a gente não vai conseguir ter volume suficiente de colaboradores para atender a massa. Hoje você já sente esse impacto? Isso já afetou o hospital, afastamento de funcionários por conta de gripe e Covid? Já, já. E aí, preocupa bastante, porque qualquer sintoma gripal, tu afasta todo mundo. Quantos afastaram? Vocês têm uma média? Nós temos média, sim. Só na semana passada foram 20 colaboradores que afastaram por conta que alguém do grupo familiar ou eles mesmos estão com sintomas. Isso são médicos, enfermeiros? Técnicos, técnicos, enfermeiros. Engraçado é que os médicos não se afastam muito. Eles têm, acho que têm uma prevenção um pouco maior, então conseguem se afastar. Nós tivemos aí um final de ano, um Natal, né? Então, tudo isso eu acho que é reflexo desse processo todo que está acontecendo hoje um novo vírus que é o H3N2. Então, as pessoas estão, os não vacinados também estão apresentando bastante sintomas, estão apresentando Covid, estão com Covid, mas são sintomas leves. Pois é, e aquela estrutura que tinha da enfermagem, ela foi... Toda voltou para o hospital normal. Normal. Nós estamos atendendo enfermarias de patologias gerais. Então, a estrutura existe, os locais existem. Eles foram adequados para Covid naquele momento de pandemia e agora voltou o hospital, essa estrutura normal. Só ficamos com 10 leitos de UTI Covid. Que era verdade, na verdade, depois também acabou gerando aquela demanda de pacientes na fila, aguardando por cirurgias, tanto que vai ter o PRMS, esses exames, justamente por conta disso, né? Os leitos estavam praticamente não tão cheios, mas estavam disponíveis e se tivesse um ou dois pacientes nessas unidades, eu não poderia colocar um paciente não contaminado numa unidade? Se o doutor Delos pode explicar o que é melhor para a gente ter mais clareza para o público, né? Então, hoje nós voltamos a uma estrutura normal. Essa estrutura normal está atendendo patologias que estavam reprimidas. E tem bastante procura no hospital hoje na questão de outras patologias. Então, a gente está fazendo isso à frente também. Bom, eu vou conversar também com o doutor Delos Nascimento, que é o diretor técnico do Hospital Auxiliador e infectologista também, até para a gente falar um pouquinho mais sobre esses casos de Covid e também de gripe, né? Da influenza H3N2, doutor. Além da Covid, então, tem muitos pacientes também procurando o hospital com sintomas gripais? Bom dia para o senhor. Sim, bom dia, Ana. Bom dia a todos. É uma junção, na verdade, né? Dos dois vírus. O que nos deixa um pouco mais, pelo menos da minha parte, mais tranquilo é que apesar dessa cepa viral do Covid ser bem mais transmissível que a anterior, né? As outras variantes, inclusive no caso a Delta, que foi agressivíssima, ela é mais transmissível, mas ela é menos lesiva. Então, nós temos um grande número de pessoas que se infectam, que se contaminam com o vírus, como a gente está vendo nas primeiras semanas aí, mas o número de casos que evolui para gravidade, como a gente viu no ano passado, é bem menor, infinitamente menor, né? Então, nós temos um inchaço da procura por atendimento de pacientes com sintomas gripais. Mas nós não temos hoje, não podemos dizer que temos, né? Uma super saturação de leite hospitalar. Haja visto o que o Marcos já falou aqui, nós temos hoje quatro pacientes internados aí, alguns com suspeita e nem confirmou o Covid. Junto vem o H3N2, que é a sazonalidade, que é um vírus influenza, né? A gente está vendo também uma mistura, né? A gente não consegue dizer para você se esse aqui é H3N2, esse aqui é Covid. São síndromes gripais que chegam no hospital. Então, isso nos leva a ter essa estrutura mínima inicial para que a gente coloque esses pacientes em setores isolados. Se pode misturar paciente, ainda mais nesse momento, com sintoma gripal, com síndrome gripal, não interessa de onde ele veio, não interessa qual a suspeita, com outros pacientes comuns. Então, a gente tem essa... No Brasil, em muitos locais não tem essa sorte, né? Nós temos UTI separada para paciente, 10 leitos UTI SUS não respiratório, né? Temos esses leitos ainda, se necessário for respiratórios, que tem que partir para as novas discussões aí. E o que preocupa um pouco, né? É se necessário for começar a internar. As pessoas que evoluem da síndrome gripal para o que a gente chama de SRAG, né? Síndrome respiratória aguda grave, que é o que o Covid passado fazia muito. O paciente já chegava muito grave. Então, muitas vezes, ele ia direto para o leito de UTI. Então, é isso. Mas o hospital tem a... Tem estrutura pronta, tem estrutura, digamos assim, que a toque de caixa a gente remonta de novo. E não deixa de ser uma grande preocupação o número de funcionários que se afastaram, mas não por gravidade, sim pela síndrome gripal. Acho que tem uma coincidência com festas de final de ano, com fraternizações, as pessoas se aglomeraram todas de novo. E uma grande porção de funcionários e da comunidade, dá para a gente ver, pela procura, né? Tanto na UPA quanto na porta do hospital, com sintomas gripais. E em termos de funcionários, mas hoje vai começar, inclusive, né? Nos próximos dias aí, o PRMS, essas cirurgias. Hoje, como que está, pelo afastamento de funcionários do hospital? Teria condições já de iniciar imediatamente ou não, essas cirurgias eletivas? Eu acho que condição de iniciar, até que tem, mas tem que angariar. A nossa equipe, ela já é, ela já trabalha no limite. Então, o Marco disse que 20 pessoas afastadas é muita coisa. É difícil você começar e dar sequência do jeito que tem que dar. Então, é meio complicado você falar, eu consigo resolver nesse momento, de uma hora para outra. A gente pode dizer, Marcos, que por conta desses casos de Covid, de gripe, essa procura, essa demanda, funcionários afastados, essas cirurgias eletivas, elas podem não começar agora, ser adiadas mais para frente por conta disso, ou não tem essa possibilidade? Na realidade, nós não queremos adiar as cirurgias. A gente quer realizar as cirurgias o quanto antes. O que a gente enxerga, assim, ontem eu fui, foi o banco ali, fui no Santander, estava fechado Santander. Por quê? Porque fechou essa semana por conta de um funcionário ter se contaminado com Covid lá e fechou Santander. Então, a comércio está com dificuldade de colaboradores e nós também estamos com dificuldade. No primeiro momento, vai acontecer as consultas desses pacientes que vão ser direcionadas dentro da rede do município, onde nós vamos colocar os médicos para fazer essas consultas. no município, assim que a gente tiver esse local, o ok da secretária, dizendo esse local, vocês podem fazer, colocar os médicos para fazer as consultas, já que a regulação é feita pelo Estado. Então, não vão ser feitas essas consultas no hospital? Não, essas consultas serão feitas na rede. Depois que ele fizer essas consultas, será triado esse paciente, ele vai fazer os exames. Depois que ele fizer os exames, ele vai fazer o retorno. E aí o hospital vai fazer a liberação dessa agenda junto ao Estado. E aí depois, sim, ele vai estar apto para fazer o procedimento. Então, nesse tempo, a gente espera andar normalmente. Quanto à questão da operação, da realização do procedimento, vai depender de como está o cenário do hospital e também da nova cepa, do novo vírus que está aí, o H3N2, e está afastando as pessoas da sua atividade de trabalho. Isso que está nos preocupando. Por parte da Secretaria Municipal de Saúde, ainda não foi dada uma data, então, de quando isso vai acontecer, qual é esse local, enfim? É, eles têm sinalizado um local, mas parece que esse local ainda está sendo finalizado em algumas reformas para poder liberar esta área para a gente começar a fazer as consultas nesse local. Então, a gente está aguardando, a gente já solicitou para o município um posicionamento para o hospital colocar esses profissionais médicos para começarem as consultas nesses locais, para começar essa triagem desses pacientes e essa disponibilização de agenda para o Estado. Bom, eu me recordo que no ano passado, ano retrasado, o hospital, não só em Três Lagos, como vários hospitais, enfrentaram dificuldades para contratar profissionais por conta dos casos de Covid. Muitos não queriam estar trabalhando, enfim, pelo SUS. Hoje, como que está a situação em termos de profissionais? Vocês buscam ainda profissionais ou o que tem é o suficiente? Na realidade, a gente busca, mas quando tu busca um profissional e talvez ache alguns profissionais, ele acaba passando por essa... Uma questão muito... Assim, são coisas que evoluíram de um ano para cá. Nós estamos com praticamente toda a população vacinada. Nós temos aí, população da saúde, tem no mínimo três vacinas, três doses da vacina. Então, ele já está mais protegido para estar... Mesmo assim, o decreto afasta dez dias esse colaborador e esse grupo familiar para que esse contágio não aumente. Então, isso dificulta para quem está na ponta do processo e tem que estar ali para atender a população e ele não consegue estar ali para atender a população porque ele tem que estar afastado, sendo que contamina as pessoas. Então, essa mão de obra, ela mesmo se achando, deixa em risco a saída desse colaborador mesmo contratado. Entende? Porque ele acaba afastando. Tu contrata uma pessoa porque faltou alguém, porque afastou, mas tu contrata outra que se contamina também e aí afasta também. Então, dificulta toda a nossa operação. Então, a gente está tentando achar soluções internas para atender ao nosso mínimo necessário porque a demanda do hospital, ela cresceu bastante e a gente está dando esse atendimento contínuo, está conseguindo dar esse atendimento contínuo. Tem muita procura de pacientes de convênio, tem muita procura de pacientes de SUS, tem outras patologias que chegaram junto nesse momento porque ficaram um pouco esperando porque se nós realizássemos esse procedimento naquele momento talvez a gente colocasse em risco as pessoas. Então, a gente segurou um pouquinho para poder voltar ativa. A gente está voltando ativa já com as pessoas vacinadas. E o que a gente vê, os pacientes que estão internados são pacientes que não tomaram a dose da vacina. São pacientes com comorbidades, são poucos internados para respiratório, né? São poucos, né? Eu até esperava que fosse um número maior de pessoas, mas para felicidade são poucos pacientes que estão precisando de internação e eles geralmente ou não se vacinaram ou tem alguma comorbidade, né? Que são mais fragilizados. Mas o gargalo maior disso, acho que resvala no profissional mesmo porque muita gente se afasta. Em termos de recursos, hoje como que está o hospital auxiliadora? Está faltando dinheiro? O hospital está recebendo dinheiro em dia? Como que está a situação para manter toda essa estrutura, Marcos? Graças a Deus, a gente tem... Tivemos um ano aí com muita ajuda, né? Tivemos ajuda do município, do estado, do próprio ministério. Eu sou membro da Federação das Santas Casas Nacional e a gente conseguiu, junto ao ministério, provocar um repasse do déficit dos atendimentos que aconteceram durante o ano de 2019. Especificamente de janeiro ao junho de 2019, a gente teve um custo muito alto com as nossas internações e tivemos um ressarcimento um pouquinho, bem abaixo disso, por conta do ministério, através da Federação das Santas Casas, que foi encaminhado isso para o município. O município repassou isso para o hospital, nós pagamos o 13º salário. Nós temos uma grande dificuldade na questão dos insumos. Os insumos subiram demais. Nós temos um custo muito elevado. Quer ver? As pessoas estão se afastando aqui na nossa cidade, do comércio, e se afastando também dentro do hospital. Quando elas começam a se afastar aqui, elas também estão se afastando lá na fábrica. E aí começa tudo de novo, a inflação começa a bater em cima de tudo, que é o insumo que a gente tem na hora de adquirir, e a gente compromete toda uma estrutura. Nós estamos aí voltando para um processo de novo de afastamento. Pois é, eu ia até questionar isso, porque eu me recordo ano passado, ano retrasado, eu até havia feito uma entrevista com você, e na época a gente falava sobre a falta, inclusive, de medicamentos para o tratamento da COVID. Hoje esses medicamentos têm, mas já tem essa preocupação que você está colocando? Hoje está normalizado, porque o que faltava na época era o componente anestésico, para manter o paciente entubado. Esse doutor Delcio é médico, pode ter muito mais propriedade para falar, mas estava faltando esse insumo no mercado. E faltando esse insumo no mercado com o paciente entubado, a gente precisa manter esse paciente entubado, então, se não ele acorda, e aí fica bem difícil. A grande dificuldade foi com os sedativos, os anestésicos e os sedativos. Antibióticos também? Antibióticos, com certeza, a nossa guerra, né? Porque assim, um doente desse, um paciente, que na nossa língua a gente chama de SRAG, que vocês devem, que é uma evolução de um quadro respiratório simples, para um quadro respiratório muito grave, independente de qual agente. No caso, um agente viral, em especial a cepa passada do Covid, foi muito traumático. Por quê? Esses doentes, eles chegavam para a nossa internação, ele, praticamente, ele não ia para a enfermaria, de tão grave que ele chegava. Então, ele já chegava, muitas vezes, sendo um entubado, ou o SAMU, ou o transportador entubava, ou entubava no pronto-socorro, já, de tão mal que a pessoa estava. Então, veja, esses doentes chegavam, ia direto para um leito de UTI, com equipe exclusiva, separadinha, como a gente conseguiu montar. É ali que começava, a segunda, uma guerra pela sobrevivência, desse doente, e uma guerra extremamente cara. E isso percebeu-se, lá do meio para frente, porque chegou um ponto, que no Brasil, no mundo todo, mas o Brasil, sofreu muito com isso, né? Pela falta de sedativos. Esse paciente, ele precisa de altíssimas doses de sedativo. Ele precisa muito mais, do que o paciente comum de UTI. Né? Porque é um doente que, literalmente, ele internou muito agonizante ali. Ele está com a fisiologia toda deturpada, o sistema imunológico, o sistema de coagulação. Então, ele precisa ficar com sedação contínua, e de alta qualidade, em altas doses, senão ele acorda. Então, você imagina a demanda disso, em locais com 10, 20, 30, 40 leitos rodando. Isso foi se esgotando, esgotando, como disse o Marcos, e se hiperinflacionou, chegou a um ponto que, a gente não entendeu o que aconteceu. faltou no mercado. Então, a gente tinha que fazer milagres para conseguir manter os pacientes sedados. Você imagina um paciente entubado, querendo acordar, e a gente correndo atrás de medicamento, e não tinha para comprar. Essa era a verdade. E o que tinha para comprar, né, Marcos, nem chegava até a gente, às vezes, porque os outros hospitais do Brasil inteiro procurando. Fora antibióticos, que aí, esse paciente já infecta com pneumonia. Então, esse é um doente extremamente caro. Ele faz uma pneumonia grave, relacionada à ventilação mecânica. Hoje, a situação já é mais diferente, né? Hoje, esse doente, ele zerou praticamente, ele não existe. Porque ele passou com baixa internação. Não tem uma internação dele. Esse é o, ele não está precisando internar. Mas, se chegar nesse momento, de novo, de ele precisar internar com essa síndrome respiratória grave, com pneumonia associada à ventilação, a gente cai na mesma vala de desespero. Por isso que é importante o cuidado, a vacinação, porque é o que o doutor está colocando. Quem vacinou, quem está contraindo a Covid novamente, vem de uma forma mais leve, né? A pessoa geralmente não precisa de uma internação. Eu até gostaria, doutor, que o senhor até falasse um pouquinho mais justamente sobre isso, da importância da vacinação, explicasse um pouquinho mais. É possível contrair Covid, e gripe, junta H3N2? Isso pode se agravar? Pode. Esse tema, ele é bem polêmico, mas eu vou me habilitar a falar alguma coisa dele, né, Ana? Hoje a gente não pode falar tudo que vem à mente, né? É, plurô? Porque tem muita coisa envolvida. Mas, mas, eu como infectologista, eu posso emitir algumas opiniões aqui. A vacinação, ela sempre será efetiva. Não interessa qual. a prevenção de doenças, ela é mais efetiva e mais barata. Isso não há dúvidas. Isso é fato. É, uma doença grave, doenças graves como essa, como Covid, está sendo ainda, né? Foi uma tragédia, mas, acho que está em fase de remissão. Acho não está, porque estão claros aí os casos. Essa cepa, ela é mais, ela é menos letal, menos virulenta, digamos assim. Mas, não se pode dizer que uma vacinação, que vem pelo menos a dois anos sendo estudada, ela é totalmente ineficaz. Tem gente que é radical, ingessa o assunto. Eu tenho as minhas convicções pessoais, mas, não pode ingessar o assunto. A gente sabe que a vacina é uma vacina, qualquer delas, é vacina em fase de teste, é vacina que se mostrou efetiva em alguns locais do mundo, mais, em outros menos, mas mostrou efetividade, né? Então, eu não vejo o porquê de não vacinar. Eu não vejo um motivo. Eu não gosto de discutir são assuntos engessados, assim, vacinou, está certo, não vacinou, está errado. Eu não gosto dessas, de puxar. É, porque muitas pessoas, mas é efetivo, né? Muitas pessoas têm colocado assim, ah, vacinou, está pegando Covid de novo. Mas, ninguém garante, e também está provado, que casos nossos, casos no mundo inteiro, pessoas que tomaram todas as doses de Covid, e muitas pessoas se contaminaram com o Covid. Então, aí, mais uma aresta para a gente desbastar, porque, a vacinação em todas as doses que você quiser, agora tem gente querendo chegar na quarta dose, aí, de algumas vacinas, ela, pro Covid, pro Covid, ela não te garante imunidade. Não é uma, ela não é uma sentença de que você está livre. Essa cepa nova, essa Ômicron, essas pessoas que estão se contaminando agora com o Covid, tem dois vieses aqui. Ou, ou é verdade, eu acredito que seja que a cepa Ômicron é mais, é mais calma, ou a vacina que o indivíduo tomou, já protegeu ele um pouco. Mesmo assim, ele pega o Covid, ele se contamina, faz sentamento respiratório, mas ele faz mais leve. Então, acho que a gente não pode dizer assim, você teve Covid leve agora, porque você tomou vacina. É possível, é bem possível, é. Provavelmente é verdade isso, mas ninguém pode engessar. Ou aquele que não tomou vacina nenhuma, e pegou Covid e morreu, você vai dizer que é porque ele não vacinou. Óbvio, pela lógica das coisas, se o indivíduo está tentando, e tem provas disso, né, está tentando se imunizar tomando a vacina, ele tem uma chance melhor de ficar menos grave. Concorda comigo? Mas não pode dizer que esse assunto, ele é, o martelo é isso aqui, não terminou os estudos. Vão mais dois anos de estudos, e olha lá, para dizer, não, a vacina da poliomielite foi assim, né, as vacinas do sarampo, as outras vacinas que nós conhecemos contra vírus, foram assim, são anos, cinco anos de estudo, pelo menos. Essa não seria diferente. Só que as pessoas esquecem de, de, de comentar, de que é uma evolução desses estudos, é uma junção de vários estudos, para chegar a um ponto comum. Um ano, dois anos, não dá tempo de você dizer isso aqui, eu estou 100% seguro. Mas também ninguém pode dizer que não é efetivo. E quanto à gripe, a influência H3N2, era H1N1, agora H3N2, é outra cepa viral, é, é o vírus circulante no mundo há muitos anos, tem um outro chamado H7N9, que eu espero que não, não apareça por aqui tão cedo. E é possível pegar os dois? Sim, até mais, são vírus diferentes, são vírus mutantes. E a vacina contra a gripe, ela contribui, porque por exemplo, era para H1N1, muitas pessoas não contraíam, agora a nova cepa. A vacina da gripe deu tempo, é uma vacina efetiva para a influência, ela pega a grande maioria dos vírus influenza, também não impede você descontaminar, mas como a gente está comentando sobre o Covid, a doença chega, você já tem uma imunidade, entre aspas, preparada para fazer a primeira fase da defesa, então, ela não fica tão grave. H3N2, quem contrai ela, você fica mais ruim do que quem contrai H1N1 ou não? Isso é independente, isso depende de fatores de risco. Eu particularmente falando, penso que o H1N1 é um vírus mais violento, mas se o paciente tiver comorbidade, a gente vê, no nosso dia a dia, idosos, diabéticos com doença autoimune, que morrem por uma gripe comum, ficam gravíssimos daquela gripe, pegam pneumonia, é a sequência normal das infecções virais, e morrem. Então, é difícil de falar, depende de qual é a população que está sendo atingida, a idade, se tem comorbidade ou não. Por isso que é importante as pessoas estarem com uma saúde bacana, alimentação adequada, tudo isso contribui bastante, está sempre indo ao médico, avaliando como está a sua saúde, caso você venha contrair uma dessas doenças, uma dessas gripes, é mais tranquilo, né? E tem muitos casos aqui em Três Lagos de pessoas com os dois, a gripe e a Covid? No nosso hospital, não. A gente tem muitos casos suspeitos, né? Esse aqui, a gente está achando que, só que demora um pouquinho para ser o resultado que a gente chama de painel viral. Mas a gente tem uma sequência lógica, a gente já chega, testa o Covid, verifica, ah, não é Covid, certeza não é Covid, a gente vira, a gente ilumina para o lado das influências e hoje a bola da vez é o H3N2. Vocês defendem uma estrutura só para atender esses tipos de casos, gripe, enfim, sintomas como foi montado no ano passado, a UPA exclusivamente para isso, ou não? Vocês têm conversado com o município, a Secretaria de Saúde, sobre isso? Eu sou administrador, então, eu não tenho que me obter, mas a gente tem visto casos no mundo, na Europa, que estão tratando o Covid como um gripe normal. Já, na Europa, já separaram. Já separaram. É o certo, o correto é assim, é respiratório de alta transmissibilidade, você separa o atendimento, esse é o correto. Obviamente, sempre possível de se praticar na íntegra, no Brasil inteiro, que a gente sabe a estrutura do SUS do Brasil em termos de estrutura mesmo, de profissionais, por exemplo. Se a gente for montar, se for necessário montar de novo dentro do hospital, uma ala só de internação de respiratórios do tamanho que nós tínhamos, nós temos que montar uma equipe nova e com especialistas dentro. Não posso deixar uma pessoa recém-formada, digamos assim, tocar uma ala de síndrome respiratória aguda grave. Não tem como. Então, é uma grande demanda isso. UTI nem se fala, tem que ser o médico especialista em UTI, chefiar aquilo com a equipe que ele confia. Então, são subespecialidades dentro do hospital. Pessoas em área restrita, vestimenta separada, tudo separado. Então, assim, quando a gente fala de doenças de altíssima transmissibilidade, o correto é você já ter portas de entrada separadas. em qualquer lugar. Porque senão não tem sentido, né? Você entra o eu com o suspeito de covid e o Marcos com o pé machucado pelo diabetes e estamos na mesma cadeirinha sentados esperando o atendimento. A realidade nossa no Brasil, não estou falando de... É essa. O ideal é ter uma mega triagem. É quase impossível de praticar isso, mas seria o certo, né? Para que o respiratório já tome destinos diferentes do outro, internamente. Dali para as internações. Doutor, quanto médico infectologista, além da vacinação, claro que o senhor já falou da importância da prevenção, tem algum outro medicamento que o senhor, quanto médico, orienta, aconselha, doutor? Olha a pergunta da Ana, cara. Ana, eu não costumo correr de pergunta, cara. Mas vamos lá. Não existe um medicamento específico, existe para o influenza, que é o Tamiflu, o Zeltamivir. Esse já é tratamento de síndrome gripal. Estamos aí, inclusive, na semana passada, discutimos com a vigilância do nosso município, bem antecipadamente, né? Muito, muito prudente isso de parte deles, tomar essa frente. Para o que você podia fazer com esses casos de gripe, influenza que estão aparecendo, então já se implantou o protocolo do que fazer nas unidades de saúde e, obviamente, no hospital. E lá está o Tamiflu, né? Está disponível, a dose certinha para tratar a síndrome gripal, que é um medicamento específico para o influenza. Tudo bem? Para o Covid... O Tamiflu você compra tranquilamente, tem que ter a prescrição. Não tem na rede. É só na rede pública, você não encontra nas farmácias hoje. Agora, se você me perguntar o porquê, eu vou ficar te devendo, eu não sei. Só tem disponível no SUS, e isso pelo gestor público e tem. Na rede pública tem esse medicamento, obviamente, com os critérios de uso. Alguns colegas defendem tratar todos os que têm síndrome gripal, outros defendem tratar só os grupos de risco e o Ministério segue nos grupos de risco, que eu também acho que não teria medicamento assim para todo mundo de uma hora para outra. Obviamente, pode se produzir, depende da demanda. É esse o pensamento deles. Para o COVID, oficialmente, não existe medicação específica. Existem as especulações, existem as guerras políticas e científicas e de laboratório aí, né? O medicamento A funciona, o medicamento para piolho não funciona, o medicamento que trata artrite não funciona, o outro funciona e tal. Isso virou uma outra pandemia. Que, sinceramente, se eu entrar nessa discussão, eu acho que eu vou me estrepar um pouco, mas eu tenho minhas condutas como médico. Eu acho que o tratamento tem que ser individualizado, eu acho que esse tratamento tem que ser decidido com quem é o especialista no assunto e eu acho que os dois especialistas nesse assunto é o médico e o paciente. O paciente é quem está sentindo as coisas e o médico é quem está vendo ele. Acho que deveria deixar essa decisão de tomar medicamento A ou B desses dois ou três ou tem mais aí que está tendo essa polêmica, se é efetivo ou não contra o COVID, né? Para o médico e o paciente, eu tenho esse pensamento. Tanto que com os meus pacientes eu decido individualizado. Não fico publicando, não fico dizendo... Eu atendo quem me procura, eu faço aquilo que o paciente concorda comigo. Exato. É isso que a gente sempre coloca. A semana passada, inclusive, eu fiz até uma enquete aqui. Ah, você tem algum remédio em caseiro, alguma coisa que você toma contra a gripe, enfim. Mas eu sempre falo, gente, procure o teu médico, sempre, né? Confia no teu médico, aquela pessoa que evita, ah, porque para um deu certo. Não, cada médico, ele vai avaliar o paciente, enfim, a situação. E aqui, inclusive, a gente não faz divulgação de medicamento, isso ou aquilo, porque isso tem que ser do médico e do paciente. O doutor Delcio colocou isso muito bem. Mas a gente, para aproveitar a oportunidade, marcar, a gente saindo um pouquinho de COVID, de gripe, a gente sabe que o Hospital Auxiliadora também, apesar de toda essa situação, dessa pandemia, conseguiu melhorar muito o seu atendimento. inclusive tem equipamento novo? É, a gente está aí, passou uma dificuldade ano passado, porque a nossa tomografia, e a tomografia do município, dos tomos que existem aqui no município, na região, elas atendem até 120 quilos. Então, nós estamos adquirindo uma tomo, que vai ser instalada agora no início de fevereiro, dentro do hospital. É uma tomo de última geração, ela não tem no estado ainda, essa tomo. ela é de 128 slides, que é 128 canais de imagem com o mesmo tempo, e ela é uma capacidade instalada para atender o paciente até 240 quilos. Além do paciente atender até 240 quilos, ela faz outros exames que a nossa não faz, como angiotomografia, por exemplo. E também faz colonoscopia, essa nossa tomo. A gente também, para aproveitar, a gente está indo na corrida para a abertura da nossa não-natal. A gente acredita que a nossa não-natal aí ela está pronta já, a sua área física, e a gente está em fase de equipar essa UTI e habilitar, se houver desejo do estado e do município, pela uma condição de diária e que viabilize essa não-natal. Porque se a gente vê que não tem condições, a gente vai ter que partir para a parte só de convênio. Mas hoje, então, a estrutura já está montada, está pronta, só falta o município assinar um convênio com o hospital para ter esse atendimento, seria isso? Só. Eu vou mandar a foto para ti aqui, porque eu não sei se os telespectadores conseguem olhar. A gente inaugurou há pouco tempo, ainda não fez a inauguração oficial, então, o neonatal, está aí a foto, né? Vou mostrar aqui, Beto, vamos pegar aqui nessa câmera para ver se as pessoas conseguem visualizar. Essa é a parte já da porta, a estrutura dentro está pronta. Mais para cima um pouquinho, né? Essa é a foto no celular, né, gente? Uma foto pelo celular não deu problema muito bem, né? Mas, enfim, já está pronta a estrutura? Está pronta a estrutura e agora a gente está em fase de buscar profissionais para compor essa equipe. Nós tivemos uma conversa na segunda passada com um cirurgião pediátrico para trazer um cirurgião pediátrico para dentro do Três Lagos. é um profissional que é muito difícil a gente captar, então, ele tem que ter, é o primeiro de Três Lagos, cirurgião pediátrico, que a gente está tentando trazer porque precisa desse profissional à beira leito. Então, a gente está trazendo esse profissional, a gente está em busca do Dr. Del, nós fizemos uma reunião com essa profissional de... Tem o Preto. E o Preto. Para vir para cá para o hospital, vamos ver se ela consegue vir para cá, né? Ela se forma agora em fevereiro. 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 E tem demanda para isso? Para manter uma estrutura dessa? Tem demanda? Tem demanda. Tem muita demanda. Inclusive, tem até a ação na Justiça que obriga, né? Tem muita demanda para o SUS e para o convênio tem muita demanda para a neonatal. Basta ter. Nós revitalizamos, quer dizer, inauguramos a parte de operacional, ainda não fizemos a inauguração oficial da UTI SUS, que nós temos no hospital geral. Ela está totalmente modernizada, hoje nova. Ela tem uns padrões específicos já de uma acreditação. Essa UTI SUS, ela é a mais nova UTI SUS do Estado. Ela é uma UTI totalmente moderna. E nós também inauguramos ali a parte de funcionamento já a UTI de convênio. Isso UTI adulto, né? E agora estamos indo para uma UTI neonatal e para a busca de equipar a estrutura do hospital para parque tecnológico de ponta, que é o caso de a gente substituir a nossa tomografia. Uma tomografia de 16 slides para uma de 128 slides é uma tomografia com um avanço muito importante para a região. Vai ser a primeira e a única aqui nesse momento a partir de fevereiro no Hospital Auxiliador. Que maravilha, né? É bom a gente ver isso. A gente acompanha o Hospital Auxiliador, a gente sabe o quanto o hospital evoluiu nos últimos anos. A gente que é da cidade aqui vem acompanhando essa evolução do Hospital Auxiliador e isso é muito bom a gente saber que aqui mesmo o paciente ele consegue esse tipo de atendimento, esse tipo de tratamento, não precisa estar se deslocando para os grandes centros e a gente espera que cada vez mais possa ir evoluindo, né, Marcos? É, a gente tem uma junção de coisas, né? Essa tomografia a gente adquiriu com recursos próprios. A gente fez um financiamento para poder adquirir essa tomografia. É claro que essa tomografia também vai atender pacientes de SUS naquilo que ela é habilitada, né, tem exames que não tem habilitação que o município vai ter que contratar para poder usufruir de alguns exames essa tomografia. É o município, o estado, né, que ela vai exigir esse do município que ele acaba fazendo em outros locais e vai ter que fazer e hoje já tem disponível aqui. Então a gente tem buscado essa junção de parceria, de buscar recursos de emenda para mudar o parque tecnológico do SUS, a gente tem buscado um CME que está totalmente modernizado. Nós estamos com uma esterrá hoje colocada no hospital. Uma esterrá, para você ter uma ideia, é uma esterilização moderna que esteriliza a frio, não a quente, porque a quente ela prejudica algumas óticas. Tem equipamentos muito sensíveis que são utilizados no paciente como óticas de visualização de uma torre de vídeo, por exemplo, que é uma linguagem um pouquinho técnica para quem não conhece, mas o médico ele consegue fazer os procedimentos através da imagem real. Então, esses equipamentos quando vão para a autoclave em altas temperaturas, eles queimam, eles estragam, eles ficam oxidados as suas lentes. Então, essa esterrá, a gente tinha um custo hoje para esterilizar fora em média de R$ 25 mil por mês. Então, o hospital passa a esterilizar a partir de agora e esse custo também já não tem mais. Nós estamos buscando todo o parque de CME, de esterilização de materiais é totalmente modernizado já do hospital auxiliador. Que maravilha. Totalmente zero. É um parque de loja novo. Nós estamos terminando também no próximo semestre o centro cirúrgico. Então, nós temos assim, terminamos a UTI SUS, terminamos a UTI convênio, terminamos a UTI neonatal, só falta a gente equipar neonatal, estamos trazendo um tomógrafo e estamos terminando, ampliando a nossa sala cirúrgica de quatro para oito salas. Isso vai trazer para o profissional e para as pessoas que procuram o maior conforto no agendamento, o maior conforto de fluxo. Nós queríamos estar com essa sala já pronta antes de começar o PRMS, com o centro cirúrgico pronto do PRMS, mas a gente tem uma série de dificuldades que são financeiras. A gente pagou o décimo terceiro agora, foi difícil a gente pagar o décimo terceiro. A gente parece que o hospital, ele está se modernizando e tem dinheiro. Não, o hospital é muito difícil. nós estamos especialistas em buscar recursos e a gente vai ali, corre atrás do senador, corre atrás do deputado, a gente corre atrás do nosso prefeito, do município, então a gente corre atrás do secretário do Estado. Essa junção está fazendo o hospital auxiliador ficar cada vez melhor. É isso que a gente, quem hoje vai no hospital auxiliador e quem foi há algum tempo, porque as pessoas não vão, não tem o costume de usar o hospital como shopping, né? Então não vão, vão só quando precisam. Mas quem vai chegar lá e vai ver o hospital auxiliador e vai usar o hospital auxiliador e vai se surpreender. Que maravilha. Bom, já são oito horas em ponto, oito e um, já não dá mais tempo de nada. Numa próxima ocasião eu quero que o doutor Delcio volte, viu Marco? Sempre quando vem, pode trazer o doutor Delcio, ele rende bastante o assunto. É muito bom bater um papo com o doutor Delcio. Obrigada, viu, pela presença do senhor. Obrigada também, viu Marco? A gente fica muito feliz mesmo em saber, em acompanhar essa evolução do hospital auxiliador, em ver que realmente está tendo uma administração bacana e isso é muito bom para a cidade, viu? Gostaria de convidar você e sua equipe para ir lá em loco e fazer essa entrevista com a gente, né? Vamos lá. Não sei se já está liberada a entrada de vocês nas unidades de saúde, se puder. A gente põe máscara neles, põe EPI, vamos. Vamos mostrar, muito bacana, a população realmente precisa conhecer essa estrutura, saber como que está, afinal de contas, é o único hospital atendendo os pacientes do SUS e convênio também, tem que saber. Obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos a oportunidade. Bom dia. Obrigada, bom dia. A gente conversou hoje com o doutor Delson Nascimento, médico infectologista, também diretor técnico do Hospital Auxiliadora e o diretor administrativo, Marco Antônio Caldeirão, falando hoje um pouquinho da estrutura do Hospital Auxiliadora. Agora já são oito e dois, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo a todos pela audiência, nosso muito obrigado pela tua participação. A gente volta na segunda-feira, a partir das seis e trinta, em mais uma edição do RCN Notícias. Uma ótima sexta-feira para você e um excelente fim de semana.